Boa tarde meus amigos do canal, amigo dos pássaros, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, né? Estou aqui no interior, como sempre. Hoje é o interior do Joçaba. Passei aqui alguns dias e vi aqui duas casas antigas, abandonadas. Porque não tem morador, meio da mata. Caso antigo, meio de um potreiro velho. Eu resolvi filmar para vocês. Vamos ver se conseguimos chegar até ali. Vamos chegar até nessas casas. Essas casas é bem antiga. Bem da mata. No meio de um potreiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos primeiro filmar essa, depois filmamos a outra debaixo. Olha só. Aqui. Alguém punhou. Uma abelha. Eu corri ali. A casa da abelha. Nós vamos... Ali é uma caixa da abelha. Eu corri aqui, a minha abelha me pulou. Olha só. A casa aí. Entrar aqui dentro. Estou me assustando. Achei que fosse uma cobra aqui. Não é? Olha a casa aqui. Abandonada. Olha só. Até... Cavalos. A gente entra aqui dentro. O banheiro. E bonita a casa. Vou limpar a minha dela para morar a gente. Outro cômodo. Mais um cômodo. Outro cômodo. A casa bem bonita. Cláudio fora. Tanquinho. Aqui também tem outra caixa de abelha. Mas essa não tem abelha. Olha só a casa. Bem bonita a casa. Agora vamos... Aqui embaixo, nessa outra caixa. Passar bem de por baixo. Para que essa abelha não venha me atacar. Esse aqui. Vamos primeiro... Por baixo aqui. Olha só a casa. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Vamos entrar embaixo. Aqui embaixo. Vamos dar uma olhada. Olha só. Olha só. Olha só. Bem antiga mesmo. Banheiro. Aqui embaixo. Outro banheiro. Bonita casa. Vamos subir por aqui. Olha só. Olha só. Muito bonita a casa. Muita casa no interior Mesa fórmica Certo, os animais fazerem limpa Pássaros, certos Olha só E tá bem conservadona, só se limpar Dá uma ajeitada e dá pra morar ali Vamos a ir por essa porta Que dó ver uma casa bonita dessa Máquina se tenhorando com o tempo Aqui pra baixo eu vi uma máquina antiga Aqui pelo tipo é galinheiro Muito legal O tipo aqui é onde matava gado Fora Olha só Espécie de um chiqueiro Chiqueirinho do interior Aqui também chiqueirinho Galinheiro Aqui também Aqui onde fica o gado A mangueira Vamos passar aqui Vou trazer uma máquina aqui Olha só A triadeira Antiga triadeira Olha só Linda Linda Joaçaba Santa Catarina Olha só Isso aqui é a relíquia Isso aqui é a relíquia Pessoal Deixe seu joinha Comente Compartilhe esse vídeo Não posso dizer onde que é Esse local Só sei dizer que É aqui em Joaçaba No interior de Joaçaba Beleza pessoal Deixe aí seu joinha Compartilhe Comente Mais uma chave Aqui para o canal Um abraço Para todos vocês Fica com Deus Fui Tchau 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 Tchau